Fala, pessoal! Boa noite, estamos ao vivo no YouTube ou no Instagram. Vamos aguardar o pessoal chegar pra gente começar nosso bate-papo, tá? Hoje vai ser um bate-papo super bom, super bacana, a gente vai estar com bastante assunto, a gente vai estar conversando com a Verônica, do BSB, e eu já vou logo avisando pro pessoal, quem for entrando, pra não esquecer que hoje, às 10h15 da noite, 22h15, nós faremos uma live especial, extraordinária, pra comemorar um feito, né, senhor Hugo? Que nós temos hoje, a gente chegou nos meus seguidores e a gente vai querer compartilhar com vocês umas ideias, então eu conto com a presença de vocês, pra vocês participarem e também, o que eu posso dizer? Pra vocês... Pra ajudar a gente a decidir, né? É, pra vocês ajudarem a gente a decidir, que nós definimos aqui, que vocês também merecem ser apresenteados, sabe? Então, oi, bom, aqui eu vi que tá o Apaixonados por Board Games, fala Guto, dos gatos, o Carlos Eduardo, Oi Vanessa, tudo bem? Deixa eu ver o que é mais, tem mais gente? O Bustilho, o Hugo, acho que é isso. Board Games do Luiz entrou, seja bem-vindo, estamos aguardando a nossa convidada, tá? Então, gente, vocês que estão entrando agora, só lembrando que às 22h15 a gente vai ter uma live extraordinária, a gente quer a ajuda de vocês, pra vocês nos ajudarem a decidir o que a gente vai fazer com vocês. Ó, nossa, que gozo isso, né? Oi Aline, é minha irmã, gente. Olha, se vocês morarem no ABC, e até dependendo da região de São Paulo, a minha irmã, ela tem a Luca Cacau, que é de bolos e chocolates e afins aí, que ó, não é porque minha irmã não, mas que eu gosto de comer e eu falo mesmo. Luca Cacau, gente, segue aí no Instagram pra vocês verem as coisas que ela faz muito gostoso, e ela usa tudo produto de qualidade, hein? Oi Everton, seja bem-vindo! Será que a... a Verônica tá... com problema de conexão? Porque ela não apareceu ainda. Ah, chegou! Qual é o jogo também? Qual é o jogo também? Oi pessoal! Sejam bem-vindos! Vamos esperar a Verônica mandar a solicitação pra gente já começar. Manda a solicitação pra participar, porque aí a gente já começa. Oi, quem é que tá aí no qual é o jogo? Hoje. Olá, Verônica! Seja bem-vinda! Obrigada, Ana! Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Como tá? Graças a Deus, tudo bem. Pessoal, pra quem ainda não conhece, essa é a Verônica, ela tá representando o pessoal do BSB Board Games. Eles são de Brasília, e é muito legal que eles têm várias histórias pra contar pra gente desde que começou, né? Então, já vou deixar nas suas mãos, Verônica, quero que você se apresente, fale um pouquinho do perfil de vocês e dos projetos que vocês têm vários aí, hein? Conta pra gente. Obrigada. Eu sou a Verônica, eu sou casada com o Marcos, eu chamo de Matheus porque o nome dele é Marcos Matheus. Às vezes eu vou falar Matheus e as pessoas vão falar, meu Deus, quem é Matheus? Mas é o Marcos. Tá bom. A gente joga desde, quer dizer, eu conheço o Matheus desde o ensino médio, e a gente joga desde os tempos da faculdade que a gente estudou na mesma universidade e aí no tempo livre a gente namorava, se encontrava, jogava um, jogava alguma coisinha e também tinha as minhas amigas da faculdade que jogavam, que uma delas é a Grazielle lá do Mundo Colorido delas. Ah, que legal! E aí a gente jogava, eu jogava com ela, jogava com ele, mas a gente não jogava juntos. E demorou muito, na verdade, pra gente descobrir esse hobby juntos, porque só foi em 2017 quando a Grazielle começou a namorar a Fine do Mundo Colorido e aí a gente acabou se encontrando e começamos a jogar, a gente jogava bastante os jogos de trilha, os clássicos. A gente jogava muita imagem em ação, monópole, banco imobiliário, jogo da vida. A gente perdia muito tempo jogando isso. E a gente começou assim e de uns tempos pra cá eu já pensava, já queria muito criar a página pra falar de jogo, porque eu sentia muita falta de falar disso. Minha garganta tá péssima, né, gente? Desculpa. O tempo tá seco, né? Eu também sinto. Eu falo muito rápido. Não facilita. Eu queria criar a página pra falar de jogos, o IG no caso, e acabou que em dezembro, janeiro eu criei e falei pra Matheus, ah, você vai me ajudar. E a gente ficou nessa. E a gente vem, desde então, tentando, a gente criou pra falar de jogo. junto com as meninas a gente já tinha a intenção de um dia ter alguma coisa, algum empreendimento na área, começar alguma coisa. E acabou que agora a gente arriscou. No meio da pandemia é sempre um ato de coragem fazer isso. Mesmo se não tivesse a pandemia ainda seria um ato de coragem abrir qualquer negócio. Sim, no Brasil é muito complicado, né? É, bastante. mas a gente tá tentando, mas a página, a gente não pretende tornar a página de loja, porque a gente tem uma paixão muito grande pro board game e a gente se encontrou. Então, a gente não quer tornar ali só pra apresentar jogo pra vender. A gente quer continuar falando das nossas jogatinas, continuar falando do nosso grupo, das pessoas que a gente apresenta o jogo. Agora a gente não tá podendo apresentar pra ninguém, né? Trazer gente nova. Agora tá bem difícil. A gente gosta do que fazer. Só que como tá com esse tipo de pandemia e tudo. E aqui, a Vanessa tá falando de nicho. Aqui realmente o nicho é muito pequeno aqui em Brasília. Então, a gente vai precisar, assim, às vezes, tá falando de jogo que tem na loja na página. E a gente atende todo mundo que fala com a gente no direct. mas o objetivo da página ainda é trazer mais, é agregar mesmo nesse universo. Não é só ficar ali vendendo jogo. Sim. Até porque eu acredito que muitas vezes a forma como vocês eu sigo vocês e eu vejo as postagens e a forma como vocês falam do jogo isso já atrai a pessoa. Então, um futuro comprador ou de repente a pessoa quer alugar ela já se interessa pelo modo como vocês explicam. E o que é bacana por vocês conhecerem por vocês serem jogadores o modo de explicar é diferente de uma pessoa com perfil totalmente comercial. Isso que é muito legal porque encanta a pessoa que está interessada no jogo. Essa é uma coisa também que a gente queria porque acaba que às vezes quando você vai comprar de uma pessoa que não joga tanto ou que é muito limitada que eu também já vi gente que só joga um tipo de jogo só fala de um tipo de jogo e aí você quer falar de outro tipo e você não consegue a pessoa não consegue te entender no que você está falando não consegue te indicar um jogo então acaba que você meio que desanima você desiste de comprar com a pessoa ou de alugar então a gente tem essa intenção de ter uma coisa mais intimista de tratar cada pessoa como um caso individual com saber quais são as preferências o que as pessoas querem de fato jogar e apresentar mesmo o que a gente joga não é a gente pegar um jogo que a gente nunca viu falar e dizer para o pessoal olha esse aqui é bom não porque a gente não sabe não adianta a gente pegar avaliação se a gente não jogou então a gente os jogos que a gente apresenta na página são jogos que a gente joga e a gente não está jogando muito esses dias porque a gente resolveu pintar a casa aqui está aquela confusão de pernas para o ar agora é mais normal mas o tempo que sobra a gente tem que arrumar dar uma ajeitada na casa para conseguir mas agora está terminando graças a Deus é muito a gente tem vontade mesmo inclusive de trazer pessoas novas gente que nunca jogou e a gente já teve essa experiência de pessoas que nunca jogaram e alugaram com a gente estão alugando direto agora e é maravilhoso porque a gente queria tanto a gente a gente que joga a gente sabe tanto que é bom e a gente quando a gente sabe a coisa que é boa a gente quer trazer todo mundo e às vezes não é tão fácil as pessoas têm aquela visão já me perguntaram assim porque a gente com as meninas do mundo colorido a Grazi a Fá e o filho delas a gente já chegou a passar 3 dias jogando direto só parava para dormir às vezes era alternado estou com sono vai lá e tira um coxinho quando a gente joga tal jogo e era 3 dias mas você passou 3 dias jogando Monopoly não não foi jogando Monopoly então assim as pessoas elas têm uma visão não é que esses jogos eram ruins eles realmente são mais longos e são mais comuns as pessoas vêm mais elas vão comprar um brinquedo para o filho elas veem o jogo mas elas não conseguem entender o que a gente está falando quando a gente fala de passar 3 dias jogando God Game elas ficam mas meu Deus como assim o que esse povo está jogando 3 dias mas a gente não percebe a hora passando né é uma coisa tão gostosa é uma coisa que eu estou sentindo muita falta porque as meninas são o nosso grupo fixo de jogar né a gente está 3 anos jogando e então a gente jogava muito elas são da família assim de vir para cá já vinham para cá no fim de semana a gente ia ou ia para a casa delas quando andava para passar o final de semana inteiro ia uma tarde ficava tarde para a noite e agora com a pandemia infelizmente não dá né aí ficamos eu e Matheus e a gente estava num ritmo muito bom a gente estava jogando todas as noites todas as noites a gente jogava a gente tirava um tempo só que a gente precisou mudar no meio da pandemia por isso que a gente está pintando a casa a gente mudou não deu tempo de pintar foi assim uma coisa que a gente precisava mesmo mudar e aí deu aquela desequilibrada a gente ainda está tentando voltar aos eixos ainda mas é é a coisa que a gente mais gosta de fazer assim isso ir ao cinema que também não tem como agora não eu acredito que seja mais fácil ainda se reunir para jogar do que o cinema o cinema acho que vai demorar um pouco mais eu também eu vou confiar mais cedo em juntar os amigos do que ir ao cinema então hoje eu estava pensando eu estava pensando que aqui em casa a gente também recebia muitos amigos para jogar e tudo né falei nossa gente será que a gente não podia pensando né será que não dava nem para o povo colocar máscara nem que a gente fica o tempo todo de máscara com álcool gel do lado toda hora tomando banho de álcool gel porque a gente sente falta dessa bagunça que fica da reunião do pessoal alegria e discussão de jogo não faz isso né você está me ferrando porque sente falta por mais que a gente jogue por exemplo você tem o Marcos eu tenho o Hugo mas não é a mesma coisa quando você está com uma galera né é muito mais divertido com aquele monte de gente né tem um impacto muito maior né eu também já pensei gente máscara mas aí a gente fala assim ah mas aí vai ter um petisco vai ter alguma coisa tira a máscara bota a máscara não tem jeito é perigoso né a gente acaba tendo que deixar protelando né a gente vai protelando teve uma hora que eu falei assim não dá mais para jogar porque a gente estava jogando uns jogos que davam umas tretinhas e aí eu comecei a ficar e como a gente jogava só eu e ele aí virava assim de lei ele ganhou a primeira e a gente estava comprando muito jogo então ele ganhava a primeira e ele ganhava todas do jogo todas as partidas e era mesmo aí ficava aquela coisa gente eu preciso jogar esse jogo para outra pessoa porque não é possível que eu seja tão ruim nesse jogo não tem lógica então faz muita falta mesmo de ter as pessoas de poder reunir trazer e juntar todo mundo e jogar isso é muito legal e aí falando um pouquinho do teu do projeto de vocês vocês começaram com a locação de jogos né conta um pouquinho agora da novidade que agora além de de locação vocês também estão vendendo conta um pouquinho para a gente tá indo bem junto para falar a verdade né a gente disponibilizou a locação antes e a gente ainda tá ajustando para a gente sentir mesmo como que tá o mercado como que tá como as pessoas estão percebendo né porque quando a gente tá com um pouquinho com menos gente ali a gente consegue pegar o feedback melhorar até aquele momento ali de ter uma reflexão pós-aluguel agora que tá aumentando mesmo tá ficando assim um pouco mais frenético e ah o The Best Game tá falando que eles foram os primeiros a comprar fizeram a nossa primeira compra aê eles são demais e a gente tá indo aos poucos a gente fez as encomendas elas estão chegando hoje chegou uma hoje não ontem chegou uma caixa e tem uma pra chegar amanhã nunca chega zero pra chegar desde a semana passada e não chega nunca mas assim tá chegando e a gente tá colocando no site a gente também tá ajustando porque é uma coisa que a gente tá realmente aprendendo a mexer com o site com tudo então tá indo bem aos poucos mas a gente tem intenção de continuar colocando mais coisas tanto no acervo de aluguel quanto na na venda mas tá aí e assim a venda a gente tá tentando fazer o melhor preço possível dentro das possibilidades pra pessoa porque a gente compra né a gente não é só a gente não tá só vendendo o jogo a gente consome isso também a gente sabe o quanto custa um jogo o quanto que a gente planeja pra ter um jogo e o quanto que é importante você encontrar isso num preço bacana e ter um atendimento bacana o quanto tem diferença a gente encontrou né encontrou pessoas que realmente te davam atenção no atendimento te te direcionava te ajudava naquele momento da compra então por enquanto tá sendo ótimo porque a gente pode a gente consegue dar atenção pra todo mundo assim realmente olhar ali o que a pessoa tá pedindo o que ela tá querendo e tudo hoje a gente fez uma entrega de um jogo de venda também foi de uma amiga nossa que no final do ano conheceu o jogo com a gente que foi o CUP e CUP é uma paixão né quem conhece gosta não importa se nunca jogou na vida vai gostar de CUP não tem jeito e aí ela alugou e falou não quero o CUP chegou o CUP quero o CUP então é muito bacana ver isso assim pessoas comprando jogos de forma consciente quando você tem essa possibilidade de alugar o jogo antes você toma uma decisão consciente do que você tá fazendo você não tá comprando porque eu já comprei sei lá a caixa já comprei jogo ali na frenética ali e depois não foi tudo aquilo que eu pensava por mais que eu tenha lido coisas positivas do jogo depois eu me decepcionei então o aluguel ele vem com isso né de trazer a possibilidade de você conhecer você fazer uma escolha consciente e a outra coisa que você tem que pensar eu quero ter esse jogo na minha casa eu vou jogar com quem eu vou jogar sempre então assim o que eu faço sempre é isso não é só vender ou jogar esse jogo que é caro vou mandar pra cima da pessoa porque aí ela vai comprar e daí o que ela vai fazer com o jogo só que jogo ocupa espaço a gente tem aqui o problema de espaço aqui atrás e assim ocupa espaço você tem que cuidar se você deixa num lugar ali às vezes pode dar um mofo pegar um atraso então não é só ter o jogo dentro de casa você compra o jogo e fica dois, três anos sem jogar e o aluguel também foi bom pra gente ver isso porque o best game tá falando do My Smith ele ficou três anos parado a gente jogou quando comprou e por mais que a gente gostasse do jogo a gente nunca mais conseguiu juntar porque era tanto jogo que chegava tanto aqui quanto com as meninas e toda vez que chegava um jogo a gente não ia conhecer a gente não deu mais oportunidade pro jogo então é uma coisa assim pra pessoa pensar olha eu quero esse jogo eu quero ah a caixa é bonita a Grazi tá falando das miniaturas que eu e ela a gente adora miniatura a gente vê o jogo eu quero esse jogo de miniatura a gente aqui também gosta de miniatura a gente vê e a gente quer a gente vê e a gente quer é bonito é lindo só que eu sou consciente mesmo de olha eu vou alugar primeiro vou conhecer o jogo vou ver se a minha família vai gostar se o meu grupo vai gostar comprar um jogo e ficar parado é muito triste com certeza até a questão de quando você faz um investimento porque um jogo não é um investimento né você às vezes compra um jogo caro e aí fica aquele jogo parado sendo que você poderia ter comprado um outro jogo que você iria jogar muito mais iria se divertir muito mais e a possibilidade do aluguel nos dá realmente essa sensação de que primeiro eu vou ver se realmente vai ser legal porque tem jogo que não roda bem com duas por mais que ele seja para várias pessoas de duas a oito pessoas a seis pessoas às vezes com duas pessoas ele não roda legal ou às vezes com muitas pessoas também e essa parte do aluguel isso favorece demais né o jogo não roda bem com a quantidade de pessoas o Santorinho por exemplo é um jogo que eu amo a gente alugou ele primeiro na época a loja que jogava inclusive fechou foi muito triste mas assim a gente alugou o jogo e comprou e eu amo ele para jogar com duas pessoas é um jogo que eu adoro mas quando vai para quatro pessoas bota as cartinhas eu já falo não tá então assim então é uma percepção não é um fato sobre o jogo o Matheus adora jogar ele com mais gente eu que não sou fã mas é bom a gente conhecer e saber o Taquenoko eu acho que funciona a Graça está falando eu gosto mais dele em duas pessoas eu não acho que ele funciona tão bem eu amo ele em qualquer situação mas assim que ele funciona tão bem quanto ele funciona para duas pessoas quando você está com o grupo completo e fala para a gente qual que é o site para o pessoal poder conhecer porque vocês vão enviar para o Brasil inteiro né vamos a gente vai enviar via PAC ou CEDEX mas está indo para todo o Brasil é o BSC qual é o site de vocês para o pessoal www.bsbboardgames tudo junto .com.br ah é bem fácil então www.bsbboardgames.com.br ah o The Best Gamer Família já colocou aí obrigada não está bom porque para mostrar para o pessoal até quem for assistir depois no gravado e de repente quer conhecer o que que tem ver as promoções e tudo mais né e dar uma força para vocês que estão começando né porque gente precisa ajudar a tentar começando porque o negócio não é fácil né tudo é muito complicado e me fala uma coisa agora me diz uma coisa vocês aí vocês decidiram aumentar o perfil de vocês para falar dos jogos tal e me diz uma coisa você qual o jogo que você mais se identifica olha um tipo de jogo eu sou apaixonada por Eurogame é uma coisa assim eu sempre gostei eu chamava de jogo de estratégia né então eu sempre gostei eu não sou muito fã de jogos que tem dados apesar de que eu estou aprendendo agora a lidar com o Faça da Sorte é lidar mesmo eu não sabia lidar e eu tenho curtido muito Parigame só que a minha paixão eterna infinita é os Eurogames e assim eu sou apaixonada muito apaixonada pelo Lisboa porque assim foi um jogo que eu quis muito e foi tudo assim fiquei anos pensando e sonhando com ele mas assim que eu não rejeito só que o Lisboa eu preciso estar com o tempo disponível tem que estar no clima para jogar para botar na mesa já o Lagrange foi um jogo que o Matheus queria eu dei aniversário para ele e assim eu não tem mesa que eu recuse não tem mesa que eu recuse não existe a palavra não para você né não existe não para esse jogo então eu sou apaixonada pelo Lagrange e o outro é o Catan que foi bem do nosso começo quando as pessoas falaram o Catan e apresentaram e o máximo que eu conhecia era os jogos de trilha quest imaginação e o Or eu fiquei meu Deus tem vida depois do Or o Or para mim era o supra sumo então eu tenho amor muito profundo pelo Catan também só que é uma coisa de separar jogadores agora a gente pegou até no meio da quarentena uma regra para dois achei que funcionou muito bem mas eu sou apaixonada por esses jogos é o Catan o Azul o Lisboa deixa eu só uma coisa mais linda na mesa né esse o Summer Pavilion nossa fiquei apaixonada por ele sou apaixonada também pelo Azul o melhor para mim a minha o meu queridinho é o Summer Pavilion mas eu gosto dos três sim e me diz uma coisa qual o jogo que todo mundo gosta e você fala gente de Deus como que alguém pode jogar isso não desce o jogo que não desce com certeza vai ser um pundado né então olha não é nem que não desce eu vou falar primeiro de um que me decepcionou mas não decepcionou porque o jogo é ruim eu acho que até hoje não entendi como que joga foi o The Climbers que é aquele jogo não entendi falhou na hora The Climbers conhece? The Climbers não é um deixa eu pegar ele bem aqui ele tem umas pecinhas de madeira que você vai empilhando e eu adoro jogos que tem essas peças assim olha que lindo muito legal e assim eu pesquisei muito sobre ele só que mesmo assim eu não consegui me dar bem com ele tá você acha que eu jogo assim que faltou alguma coisa? sim ninguém tem críticas no jogo mas eu não sei se era a minha expectativa que era muito alta mas é um jogo que você vai colocando as pecinhas assim e vai subindo vai montando isso você vai empilhando você tem que chegar primeiro no último na última só que pra mim eu achei muito não sei não sei o que aconteceu com esse jogo mas foi esse ele vai ir pro Santorini né que é o Santorini e você também vai montando tem que subir e tal né ele funciona ali meio naquela lógica do xadrez né que você anda faz a ação então com ele eu não tenho problemas eu sou apaixonada por Santorini eu adoro a mesa com ele mas ele é a pecinha mesmo são uns retangulos e você vai subindo e aí ele não me eu não sei faltou alguma coisa e o outro que eu não gostei não sei nem se todo mundo gosta mas foi o Matheus ele escolheu esse jogo e eu tinha visto críticas positivas e tudo e a gente não interfere na decisão que o outro tá tomando em relação ao jogo não foi o Attack of the Jelly Monster que eu também esperava um pouquinho mais ele tem uns dadinhos mas não é nem um problema do dado mesmo acho que é a mecânica do jogo mesmo tudo que não me não me agradece eu acho que essa questão de gosto é muito difícil de você conseguir de agradar todo mundo né porque cada um tem realmente uma coisa que se desenvolve melhor que acha mais gostoso que distrai mais então é natural essa coisa de ah fulano gosta muito de um jogo mas eu não curto é normal isso né como tudo na vida né falar mal de um jogo né é muito complexo porque às vezes eu sempre vou torneando a partir da minha ótica e o meu olhar ele vai se basear nisso aí nas minhas percepções nos meus sentimentos no que eu já gosto no que eu já conheço então não dá pra pegar e falar olha esse jogo é ruim eu posso dizer esse jogo não me agrada tanto esse jogo eu não gostei mas eu sei que o jogo é ruim eu acho muito difícil você chegar e dizer mas né uma vez alguém chegou pra mim de um jogo que eu tinha comprado muito consciente inclusive assim era um jogo esgotado e tudo e eu já tinha pesquisado muito tempo sobre ele queria muito que a pessoa fez um comentário assim muito desconfortável você chega e diz ah esse jogo não é bom compra o outro porque esse aí não presta não então não é normal fazer isso até porque a pessoa não tá vivendo o que você vive né às vezes você gosta não tem nada a ver com o que a pessoa o que você procura num jogo não é o que a outra pessoa está procurando né gente exatamente às vezes eu vejo foi o caso desse jogo que foi o Terra Mística que alguém eu demorei muito pra comprar o Terra Mística porque ele estava esgotado de fato tive que encontrar alguma pessoa desfazendo do jogo assim repassando o jogo pra comprar e tudo e a pessoa falou ah não esse jogo aí não pelo amor de Deus você tem que comprar o Projeto Gaia que era outro jogo que estava na minha lista e até hoje eu não comprei não sei se é porque eu fiquei com tanta raiva e tudo assim já estava mas eu queria conhecer o Terra Mística e só por nada no grupo todo mundo gostou quando o conheceu a gente não jogou muitas vezes mas é um jogo que eu adoro e eu não gostei da pessoa virar pra mim e falar desse jeito assim ah você tem que comprar outro jogo esse aí não é bom desiste desse jogo eu tinha acabado é o modo de falar né é o modo de falar e isso é bom na verdade foi bom que por exemplo agora vocês com esse novo nicho de vocês porque na verdade quando você vai alugar ou vender você acaba fazendo uma indicação uma resenha do jogo e tal e é importante não colocar as suas percepções no momento em que você está apresentando isso para o teu cliente porque às vezes a sua percepção não tem nada a ver com o outro do outro lado é sempre a partir disso igual de Eurogame eu não quero chegar para uma pessoa e indicar de cara joga Lisboa joga o Lagrange eu não sei se a pessoa vai gostar então eu pergunto ah o que você já jogou o que você gosta o que você está procurando a pessoa fala não eu quero jogar um jogo com um grupo para todo mundo divertir aí são mais os party games e tudo tem que ter essa sensibilidade porque não é só o que a gente gosta então não dá para eu chegar e falar com uma pessoa que nunca jogou nada e chegar olha esse que é o melhor jogo não gente tem tudo assim tem jogos excelentes em todas as categorias em todas com todas as mecânicas sempre vai ter um jogo muito bom naquilo então não dá para a gente se limitar também né uma coisa que eu notei quando eu estava começando a jogar é que algumas pessoas elas se limitam muito no que elas jogam ah eu só gosto de Ameritrash ah eu só gosto de Eurogame inclusive eu já senti algumas pessoas que se dizem ah eu sou Eurogamer eu só jogo Eurogame até aquela coisa assim meu soberba né uma atitude um pouco soberba sobre isso e não é assim a gente se diverte com muita coisa a gente está para se divertir não é para ser ai eu sou fodão porque eu jogo só esse jogo e esse aquilo não existe isso né não dá para transformar isso numa batalha de egos né esse universo e pela diversão então eu tenho aprendido muito como eu falei eu tinha essa resistência com jogos de dados e estou aprendendo a gostar bastante de jogos que tem dados também não é nem de gostar do jogo é gostar da situação de que às vezes eu não tenho sorte que é quase sempre você botou dados gente e assim a irmã do Hugo ela se você colocou qualquer dado para jogar você tem certeza que ela vai ganhar gente é impressionante olha a gente ela vivia vendo a gente postando falando do Willian do Dinossauro é um jogo difícil para quem vai jogar a primeira vez né ela veio aqui um dia antes da pandemia tal o Hugo explicou para ela tal ela ganhou do Hugo eu fiquei impressionada ainda o Hugo foi falar no meio do jogo eu falei olha você não pode esquecer de tal estratégia que é importante ela se preocupa com a sua o meu eu sei qual é meu objetivo a gente ainda olhou deu risada né falou nossa tá bom a menina ganhou o jogo da gente eu falei meu Deus Deus do céu tudo que falava de jogar dado ela se dava muito bem ela se dá muito bem né com jogos assim de dado ó sofri tanto no Catan até engraçado a Grazielli lá do Mônico Loura e do Fai a gente tem a Fai né a Fai que apresentou o Catan e ela é muito 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 boa no Catan a bicha é muito boa no Catan mesmo então a gente todo mundo no grupo tinha o objetivo máximo de vencer a Fai e eu nunca conseguia aqueles malditos dados ali aqueles números e nada e a gente brinca que foi um evento que eu fui que virou a chavinha na minha cabeça porque eu perdi todos os jogos pra Fai não importava o que fosse a Fai sempre ia ganhar e ali virou a chavinha porque fui muito bem num jogo que tava num protótipo de jogo e nunca mais eu perdi assim ficou equilibrado mais equilibrado eu comecei a ganhar os jogos as partidas mas eu levei dois anos quase jogando o Catan com a Fai perdendo sempre pra ganhar minha primeira partida nos dados então a Fai e a Grazi vão estar aqui com a gente no dia 27 viu eu posso pegar elas são ótimas ai eu adorei bater na verdade eu só conversei com a Fai ainda não conversei com a Grazi elas são maravilhosas ai que legal então e me diz uma coisa agora falando né porque na segunda feira na segunda não na sexta-feira na última live a gente tava com a Patrícia né na sexta não na quarta eu acho com a Patrícia do The Best Gamer Família e ela também é da tua região e ela mencionou que aí na região ela não tinha muito contato com meninas jogando que o pessoal é bem fechado eu queria a sua visão da região aí porque a gente sabe que cada região tem o seu seu perfil né mas às vezes você por estar um pouco mais tempo no mundo do board game ou conhecer mais pessoas que jogam tem uma visão diferente fala isso pra gente então aqui realmente o pessoal é um pouco fechado sim essa percepção que ela teve eu não vou falar generalizar porque eu fui a ótimas aluderias mas eu também já fui a aluderias que eu me senti completamente desconfortável porque assim não senti aquela abertura aquele acolhimento assim e tudo então tanto é que a gente sempre priorizou a jogar em casa mas eu fui a aluderias muito boas inclusive aqui tem uma aluderia aqui em Brasília que é gerida por mulheres que legal ela tem funciona um restaurante e tem os jogos lá e a gente foi uma vez a gente não foi porque aqui não tem bairro é região e aí é um pouquinho mais distante de onde a gente mora e também porque a gente passa muito tempo a gente não senta numa mesa pra jogar duas horas a gente fica vira a noite sem brincar então acaba que a gente prioriza ficar em casa porque não tem deslocamento mas assim eu senti sim que as pessoas são muito fechadas elas não sei se é em todo lugar que funciona assim mas elas costumam ter o seu grupo fixo ter a sua aluderia fixa e assim elas meio que não fazem isso em outro lugar só ali onde elas já jogam onde elas conhecem tudo mas então assim a Patrícia não está errada não de ter essa percepção porque eu não sei o que acontece o brasileiro meio que tem essa forma assim a gente não é tudo isso de fechado não também não mas assim tem essa os grupos meio que se organizam ali e quase não tem abertura assim pra mais pessoas vi poucas mulheres jogando apesar de ter essa aluderia das mulheres as situações que eu mais vejo as mulheres jogando aqui em Brasília são com seus esposos namorados ou com os filhos jogos assim aquela dinâmica de jogo de família e tudo e mas eu tenho muitas amigas que jogam tem as meninas o meu grupo é mais mulheres e o pessoal do meu trabalho eu não vou dizer que foi por minha causa assim porque eu falava muito de jogo até que abri uma aluderia em frente à casa de uma amiga minha que estava até aqui na live agora há pouco a Bruna e aí ela começou a alugar jogos e outras pessoas começaram a ir porque era perto de onde a gente trabalhava muito perto também eles já se organizavam e iam então assim tinha uma grande mulher jogando eu conheço muitas mulheres mulheres que jogam o pessoal do trabalho do Marcos também que a gente apresenta tem muitas mulheres que estão jogando que estão alugando o jogo com a gente então assim no nosso círculo assim de amizades até que tem bastante mulher mas olhando o panorama geral a maior parte das pessoas que jogam em Brasília são homens então não são homens já adultos adolescentes são homens e acaba porque assim a gente não sabe como funciona o mundo aí então acabou que a gente meio que se sente um pouco mais retraída de procurar um lugar assim sozinha infelizmente a questão do machismo está em todos os ambientes por mais que eu sinta que o universo dos board games é muito diverso é muito acolhedor principalmente no Instagram foi assim foi até um choque para mim depois que eu criei porque eu tinha uma outra percepção fazia parte de grupos de aqui em Brasília de um grupo e eu sentia muito fechado e às vezes eu sentia como eu falei até um pouco uma certa arrogância para alguma pessoa em relação ao que jogava eu jogo muito porque eu jogo sei lá um jogo super pesado difícil mas o que que acontece o e no no Instagram ver as pessoas de outros estados até essa aqui de Brasília foi muito bom muito bom mesmo eu acho que abriu bastante e a gente sempre teve vontade de chamar mais pessoas e com a página eu falo página mas é o Instagram gente eu sentia muito mais possível a gente inserir mais pessoas convidar mais gente para julgar porque a gente consegue ver quem são as pessoas que querem julgar que é uma coisa que a gente não via muito mas sim essa dinâmica de ser mais fechada uma coisa que eu percebo e assim isso a gente já tem conversado falado isso praticamente em todas as lives quando a gente fala sobre isso das meninas estarem jogando com a gente e tal eu percebo que 90% dos casos é porque elas não conhecem né então é falta da informação chegar até elas e e e aquela coisa de a pessoa ter aquele preconceito de que é um um hobby destinado para homens então são poucas as mulheres que elas acabam enfrentando essa barreira e falando não eu quero conhecer às vezes elas preferem ficar um pouco mais retraídas e aí acabam acompanhando o marido o namorado ou um irmão parente para conhecer o jogo mas elas já vão meio que na defensiva tudo e quando e eu vejo também que quando a mulher ela gosta mesmo do board game ela pronto aí ela assume de vez e aí pronto e é uma consumidora super interessante né porque a mulher gosta de consumir ela sempre quer ver um modelo diferente ela sempre quer busca novidades né busca informações sobre o jogo é um público diferente eu acho bem legal isso sim eu vejo que assim é um pouco de um tem um histórico né existe uma carga histórica por trás disso né tradicionalmente os meninos ganham uma gama muito maior de brinquedos de opções na infância pelo menos até a minha geração é muito forte eu tô vendo que tá mudando e é maravilhoso ver que as pessoas estão inserindo suas meninas nos board games que estão dando opções diferentes mas a gente acaba brincando só de boneca né e quando a gente chega na adolescência a gente troca a boneca por maquiagem e aos homens não nos exigem que a gente amadureça e a gente se afasta de tudo isso e aos homens não é permitido que eles sigam tendo esses hobbies mantendo esses momentos de diversão entre amigos enquanto que pra gente a sociedade acaba levando a gente pra um país e a gente se volta quando a gente começa a namorar ou começa a uma pessoa a tentar nesse meio e eu acho que eu acho muito legal quando eu vejo famílias que inserem suas meninas nos jogos pais que levam as meninas pra jogar e mulheres que se organizam e jogam porque a gente não pode fazer isso só porque tá com um homem que joga se você não gosta você não gosta mas se você gosta você tem que fazer você tem que chamar seus amigos juntar a galera a sua galera também porque é um espaço de troca é um espaço que fortalece as amizades que nos fortalece então é mais do que a gente só chamar de criar os meios necessários de realmente apresentar coisas interessantes de não limitar e não falar esse jogo que é de mulherzinha eu vou levar pra minha namorada mas você não tá ajudando em nada você não tá melhorando as coisas então assim não existe jogo de mulherzinha não existe jogo de homem não existe gênero pro jogo o jogo é jogo e tá aí pra todo mundo nós temos a mesma potencialidade de gostar das mesmas coisas qualquer pessoa tem a potencialidade de gostar ou não de qualquer coisa então não dá pra gente limitar a mulher tem que jogar tal coisa só vou jogar tal coisa pra minha esposa não se ela não gosta do jogo é tranquilo mas não é porque ela é mulher que você só vai apresentar tal jogo então e é exatamente o que você falou a gente quando a gente gosta a gente vai atrás pesquisa eu pesquisei muito sobre jogo quando tava começando já foi mágico descobrir as coisas e descobrir os designs entender o que tava por trás de cada jogo de cada mecânica até hoje eu gosto muito tem algumas páginas que fazem curiosidades sobre os jogos e é muito legal de ver qual é o jogo eu costumo fazer sempre e eu acho que é muito bom aprender e tudo as meninas da board game também já fizeram algumas vezes e é muito legal você entender a história de um jogo por exemplo Five Tribes eu adoro e eu comprei ele muito no frenesi muito louca quando lançou e a mecânica dele tá mancada é um jogo muito antigo milenar a coisa ali a mecânica do Five Tribes então acaba que a gente eu acho que não é só mulher que gosta de pesquisar sobre isso não mas nós somos um grupo que consome da mesma forma nós temos as mesmas potencialidades pra tudo e é um hobby que assim ele precisa crescer pra baratear também exatamente a gente achar que vai fechar 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 que vai ser bom porque não vai porque torna o jogo mais caro como não tem saída as editoras vão sim ter um gasto muito maior e cobrar mais caro pra ter esse retorno então assim a gente precisa inserir novas pessoas novos consumidores também no hobby porque mais gente a gente jogando vai ser mais fácil de trazer jogos que nunca chegam no Brasil também tem jogos que nunca vem demora muito pra chegar alguma coisa e se a gente tiver mais gente vai ser melhor com certeza porque é aquela além da oferta da procura vai ter muito mais gente procurando as lojas vão começar a ter uma facilidade maior eles vão investir mais na logística dos próprios fabricantes as editoras as próprias distribuidoras elas vão investir nisso e vai ficar por ser uma quantidade maior o custo vai diminuir isso facilita pra nós consumidores como pra vocês também que são as nossas pontas de fornecimento do produto então isso é bem importante mesmo e me diz uma coisa você falou que começou a parte do aluguel vocês começaram na pandemia ou vocês já começamos agora tem três semanas eu acho foi uma vez quando a gente só fala na página do aluguel mesmo a gente não tinha comentado porque aqui em casa ficam os nossos jogos e parte dos jogos das minas porque a gente joga muito ela vem muito pra cá e aí eles já ficavam aqui antes e elas são nossas sócias nesse negócio eu não falei antes assim elas são nossas sócias estão com a gente nisso também que legal e aí a gente já tava com jogos aqui parados e a gente já vinha pensando desde o ano passado desde que a gente começou a jogar na verdade que a gente falava de ter alguma coisa nessa área mas muitas lojas terem e morrerem nesse período e desanimou muito a gente teve essa loja que a gente ouve viu as lojas morrendo então a gente meio que desanimou quando a gente viu isso acontecer mas a gente sempre teve esse sonho então eu nem sei direito como que foi que a gente teve esse start assim mas estavam aqui os jogos parados e as meninas não estavam jogando porque eles estavam aqui os nossos aqui e eu sempre falava assim gente tem que dar um destino para os jogos a gente tem que fazer alguma coisa o Matheus também o Matheus ele faz mil coisas então acabou que ele falou não vamos fazer e aí ele mesmo tomou a frente falou assim não vou criar aqui o site vou fazer a logo e vai rolar e a gente e eu assim eu sou assim mas será que vai mesmo eu fico naquela coisa então assim está acontecendo tudo ao mesmo tempo no fim das contas mas está sendo ótimo está sendo uma experiência muito boa muito bacana de conhecer pessoas que jogam que querem jogar várias pessoas já falam quando passar a pandemia vocês vão ter lugar para jogar por enquanto não a gente não tem loja física mas a gente pretende sim ter espaço mas a gente reúne pessoas que querem jogar reunir mulheres que querem jogar também e eu vou dar uma percepção que eu tenho eu acho que isso vale para tudo não só na área comercial da vida mas profissional mas em tudo que a gente faz o que eu sinto que tanto você como as meninas do mundo colorido quando elas falam de jogos vocês falam de jogos vocês falam com amor e tudo que vem com amor vai para frente então eu acredito que vocês tem muito sucesso aí vocês vão crescer muito e isso é tudo baseado no amor então quando vocês tem muita energia boa junta o negócio só tem a ir para frente e me diz uma coisa qual que é as maiores dificuldades aí para vocês tanto na questão de jogar como agora na parte da loja aqui a gente tem um probleminha aqui que um pouco é a questão de deslocamentos aqui porque aqui tudo ao mesmo tempo que muitas coisas são muito próximas são muito distantes então essa questão do deslocamento sempre foi um pouco difícil a gente morou um tempo num lugar que ficava bem próximo de três landerias só que duas fecharam então ficou só uma e aí eu estava com vocês eu estava com preguiça de tal sai daqui até tal lugar para jogar ou pegar um jogo e aí eu acabava preferindo comprar na internet porque chegava na minha casa para não ter o deslocamento e a questão também dos horários de funcionamento que são bem diversos também eu acho que complica um pouco essa questão do grupo de quem joga ali é um pouco desafiadora também porque você não consegue às vezes encontrar um nicho para você um espaço de acolhida mesmo e tem também essa meu Deus me fugiu agora um outro desafio eu estou falando eu me perco as ideias mas tem muito essa questão um pouco difícil ah eu quero jogar só está eu e meu esposo para onde que eu vou onde que eu vou ser bem recebida assim sabe eu vou encontrar pessoas jogando elas vão me botar na mesa é mais difícil você encontrar porque geralmente a mesa já está fechada já está ali tudo certinho e aí você não consegue arrumar um lugarzinho ali para você jogar um nichozinho isso pode ser de repente um start para vocês quando vocês tiverem o espaço de vocês para ser um local onde as pessoas façam novos grupos né de repente isso pode ser a grande chave do sucesso para vocês é assim o que a gente espera poder agregar como eu falei antes o que a gente mais quer nisso é agregar agregar pessoas trazer pessoas novas que não conhecem e o que a gente tem feito até agora a gente alugou fez vários aluguéis para pessoas que nunca jogaram e gente é maravilhoso porque as pessoas ficam encantadas assim nossa você jogou esse jogo aqui a treta deu muito treta nossa esse jogo o que aconteceu isso e aquilo é muito bom ver as histórias depois os feedbacks e assim também é muito legal de ver então assim é uma coisa assim que a gente tem tem planos sim de fazer e tudo de trazer mesmo essas pessoas e de levar os jogos para quem não conhece e o aluguel também proporciona isso de certa forma porque às vezes a pessoa não está com condições de comprar o jogo no momento mas ela tem a oportunidade de alugar ali por um preço justo por um preço ok com prazo ok para ela jogar também tem isso porque não adianta pegar o jogo e alugar por 3, 4 dias um jogo que a pessoa não vai ter tempo de curtir o jogo naquele período então com prazo bacana para a pessoa conseguir realmente curtir o jogo aprender o jogo jogar uma, duas, três vezes quantas ela achar necessário então é uma coisa que a gente está tentando trazer deixa eu aproveitar e perguntar porque aqui nós nunca alugamos porque aqui em Santo André que a gente mora em Santo André eu não conheço nenhum local hoje a gente descobriu que tem um amigo nosso em São Caetano que está alugando jogos mas assim como que funciona essa parte do aluguel vocês alugam por um período de quanto tempo a pessoa decide ou vocês têm períodos definidos nós definimos um período a gente coloca oito dias porque a gente pensa assim se a pessoa alugar num fim de semana ela consegue jogar no outro ainda então são oito dias os jogos que a gente a gente chamou de soft e hard mas é só para a questão da gente se organizar mesmo e jogos que a gente está chamando de hard que são jogos mais complexos se você aluga a gente está colocando dez dias para a pessoa ter o tempo de pegar ler a regra jogos que tem regras muito longas tipo Lisboa ou Civilization esses jogos mais assim que levam mais tempo para você aprender ou mais tempo até de montar o setup mesmo aí são dez dias para a pessoa poder ter uma experiência completa ali com o jogo mesmo ter tempo de jogar Ah, que legal bom saber disso porque eu não tinha nem noção eu estava aqui perguntando até comentando hoje com o Hugo eu falei mas como que funciona essa questão de tempo de aluguel são dois dias três dias que a gente eu sou da época que alugava fita VHS na locadora então se alugava na sexta e devolvia na segunda não 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 Ah, então beleza e eu vou bom, a gente tem poucos minutos acho que tenho cinco minutinhos só agora, né então eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas no final de semana agora vai ter o evento da Polly agora, né domingo domingo a gente vai ter um evento do pessoal do board game então quem ainda não está sabendo sigam lá as meninas para vocês saberem do evento vai ser uma jogatina online vai ser bem legal para entreter toda a galera e eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas que ainda não jogam que estão começando a jogar para elas se jogarem no mundo do board game e eu desejo para você para vocês né muito sucesso que Deus abençoe vocês que consiga trazer muitos jogadores aí e a gente vai estar aqui torcendo por vocês viu e muito obrigada por participar aqui com a gente obrigada Ana pelo convite pelos votos e qualquer coisa a gente está aqui também a gente está sabendo do evento das meninas a gente vai participar também no sábado domingo né e a gente vai participar mas para as meninas que estão começando para quem está querendo entrar no hobby não sabe como fazer procura pessoas que também possam estar interessadas mas principalmente não desistam façam por vocês encontrem suas amigas joguem tragam suas amigas e não desistam não tenho medo não se intimidem com a quantidade de homens no hobby são muitos mas no geral assim são muito acolhedores também eu não posso falar que não acolhem que não é um ambiente bacana porque é um ambiente excelente é um meio muito bom que eu tenho gostado muito de fazer parte então não se assustem esse espaço é nosso e eu acho que estão entendendo isso também que é um espaço que também é nosso e cabe a nós ocupá-lo então a gente precisa tomar posse dele e fazer acontecer não vai esperar o envio e nos levar pela mão e dizer olha vamos tá aqui o jogo mas procurem pessoas acho que vocês serão super bem recebidas com pessoas que gostam de jogar principalmente porque quem gosta de jogar não faz distinção de ninguém de quem tá vindo de quem tá chegando a gente joga e pronto gente quem quiser quem for aí da região de Brasília procurem o BSB Board Games que vão ser muito bem atendidos e eles vão acolher vocês super bem muito obrigada obrigada mais uma vez adorei esse nosso bate-papo pena que é só uma hora porque senão a gente ficava aqui a noite toda só um pouquinho né só um pouquinho ah eu adoro muito obrigada muito obrigada mais uma vez e muito sucesso pra vocês viu e o que precisar da gente aqui a gente vai ajudar na divulgação também que é um prazer ver pessoas como vocês trazendo esse prazer do jogar pra todo mundo beijo muito obrigada viu tchau tchau gente gente muito obrigada e ó 10 e 15 a gente tá aqui de volta que a gente vai fazer a comemoração de mil seguidores quero vocês aqui um beijo tchau tchau parabéns obrigada tchau 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 O que é isso?